Fala pessoal, tudo bem? A gente vai fazer mais uma pescaria aí hoje Vamos fazer uma pescaria, fazer um vídeo aí de pescaria de piranha Espero que vocês gostem, ativa o sininho aí Clique no inscrever-se e dá um apoio pra gente aí Olha o tamanho da piranha Parece um fracu, velho Meu Deus do céu E aí Olha o tamanho da piranha Será que é grande? Olha É bitela, hein? Olha o dentão Olha o dente da bicha Olha Merece Parece um pacu Merece Merece Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dessa piranha. Será que é grande a piranha? Bicho. É grande velho. Quase um pacu. Olha velho. Tá mais de um palmo e meio, cara. Ó. Ó. O tamanho da piranha. Bicho é monstro. Olha os dentes. Isso é uma piranha. E aí? Vamos nadar aqui, bicho? Voltado, hein? Vamos lá. 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 Vamos lá.